Amor, vamos abrir a caixa, amor. Ontem você não quis abrir, mas a gente vai abrir hoje. Você tem certeza? Vai fazer isso? Primeira coisa, se fosse uma bomba, vai ter explodido. Porque já tá, passou a noite aqui dentro de casa, essa caixa. E se for uma bomba que só explode quando abre, quando mexe na caixa? Ou abre ela, e aí? Ah, mas o que que vai, meu amor? Pode acontecer. Ah, meu amor de Deus. Então, pera, que vocês aqui do YouTube, talvez não estejam entendendo o que tá acontecendo. Ó, tô na minha caminha. A galera do meu Instagram, que tá acompanhando os stories e as lives, já tá sabendo. Mas, se não tá ligado, eu vou te contar aqui o que aconteceu, família. Eu falo, eu falo pra vocês, a minha vida é um filme. É um filme a minha vida. Resumindo, ela recebeu uma caixa que ela não sabe quem mandou, nem o que tem dentro. Só que falaram que é pra ela abrir sozinha. Vocês abrirem uma caixa, tipo, misteriosa, uma caixa desconhecida? Ah, cadê você? Só a voz do além. Tá, vamos explicar direito pra galera entender, porque eles não tem entendendo a história. É o seguinte, família. Uma pipoquinha, uma aguinha, vou esperar um pouquinho. Tá bom, vamos nessa. Mas, fala aí, fala aí o que que aconteceu primeiro, depois eu falo o meu pensamento e o que eu acho sobre isso. Você vai me atrapalhar? Não, eu vou te dar, eu vou falar o que eu acho, essa é a minha opinião que eu vou dar. Família, ontem veio um cara aqui na minha portaria, aqui onde eu moro hoje, e entregou uma caixa preta pro meu porteiro. Essa pessoa, ela não se identificou pro meu porteiro, não deixou o nome. A caixa não tem, não tem nome, não tem remetente, nada. É uma caixa preta, uma pessoa não identificada veio aqui, pegou pro meu porteiro e falou, pegue isso aqui na mão da Dani Russo. A Dani Russo tem que abrir essa caixa. Então, eu tô mandando, eu quero abrir a caixa, eu vou abrir a caixa. Eu não queria que ela abrisse essa caixa de jeito nenhum, porque é perigoso. Quem concorda comigo já comenta aí que tá comigo nessa. Não, é só... Só que ela é teimosa, ela falou que ia abrir de qualquer jeito. Eu falei, beleza, você vai abrir, pelo menos eu vou tá perto pra... Foram um bicho, se for um susto, uma bicha tá perto dela, né? Deixa eu entender, deixa eu entender não. Deixa eu explicar por que o Cris não tava deixando eu abrir a caixa ontem. Porque já aconteceu outro episódio na minha vida, gente. Vou contar pra vocês, eu acho que vocês nem sabem disso. Quando eu morava lá em Arujá, naquela mansão... Gente, vem comigo. Agora chegou o momento, a gente vai abrir a caixa. Você vai ficar aqui pra me ajudar, né? Só pra esse caso acontecer algo, né? Eu não queria abrir, mas já que tu é teimosa... Tipo barata. Ela é meio leve também, meio pesada. A caixa é leve e pesada. Pesada é muito tempo. Tu vai pegar a caixa. Onde? Não é tão grande comigo não, né? O que tá escondendo a caixa, por que tá escondendo a caixa? Porque ontem você não tava querendo deixar ela abrir a caixa. E hoje eu continuo não querendo, vai fazer o quê? Tem um pano por cima, né? Ah, se fosse a bomba aí não ia explodir mais, né? Acho que não é bomba não, gente. Primeiro, gente. Se fosse uma bomba, eu já teria explodido. Porque eu já balancei esse negócio, já fui pra lá, pra cá. Já chacoalhei mesmo. Família, essa daqui é a caixa que me deixaram. É uma caixa preta, totalmente lacrada. Eu acho que essa aqui é fita... Isolante. Isolante. Aí passaram aqui, ó. E ela tá totalmente lacrada. Se eu quiser abrir ela, eu tenho que passar a faca, não abre. Ai, meu Deus, eu tô com medo, hein? Eu já veria fora, porque não fossem fã... Não, eu vou falar o que eu acho. O que tu achou? É algum amigo nosso que zoa na gente. É uma parada simples, porque quem tem nosso endereço, Cris? Quem sabe é o nosso apartamento, endereço, tudo certinho. Pior, pior, gente, vocês não estão entendendo o clima que tá aqui. Olha a ventania que tá. Tá tudo dizendo pra não abrir. Olha a ventania que tá. A gente tem que se proteger. Tira o frame do barco, só que ela tá lá. É, Força, sai daí. Sai fora, Força. Eu vou, mano, abrir a caixa. Calma aí. Eu tô com medo de... Vai uma cobra daí, imagina. Não, eu vou rasgar. Não, pega na ponta assim, corta por baixo. Não, eu vou colocar tipo aqui assim, vou abrir, ó. Ai, dá um boidinho. Eu falei que era... Cuidado também, se for um bicho, né, nela? Agora já foi. Não, mas eu botei na lateral aqui, Crisão. Tem outra caixa. Tem outra caixa. Ela não é, irmão. Bem, não tem cheiro de podre. Cheiro de caixa. Cheiro de caixa. É lógico, é uma caixa. Por tudo tem fita. Desolaram tudo. Mano, o que que é isso, Daniela? Tá, agora tem outra caixa dentro, gente. Vou botar cara perto também, abrindo, né? Com a brilha olhando assim. Tem que puxar aqui, ó. Já puxa de uma vez, só abre tudo. Não, 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 não. Eu queria saber se chegou a caixa do Sex Shop, é exclusiva. Sex Shop? É, a caixa preta. Eu coloquei pra o Motoban entregar. Daniela? Chegou o que que tu perguntou? A caixa preta do Sex Shop. Eu pedi pro Motoban entregar. Caixa preta? Ah, sabe que era? Ah, não, não. Não, não. Eu tô nervosa! Não, é palhaçada isso aqui. Sex Shop, Daniela. Liga pra dentro. Jennifer. Por que que você passou fita isolante na caixa? Porque é a caixa do Sex Shop. Mas o que que tem que é do Sex Shop? Não, pera, mas por que? É sério isso? Não, Abra, eu vejo as fita isolante na caixa. Você é muito legal. Eu tava pensando que era coisa de doido. Eu achei que era uma bomba. Não, eu esqueci de avisar antes. O que você tá fazendo agora? Gravando. Eu tava gravando, abri na caixa preta. Tá, meu, que raiva que eu passei agora. Eu tava pensando que era uma bomba. Nossa, gente, vocês vão bem além, viu? Ó, você não avisou também. Você não avisou? Você me mandou uma caixa preta pra entregar na minha mão. E não sei o que, não sei o que. Isso eu não acredito. Que era outra coisa. Eu sabe que eu tava pensando de verdade? Que era um pedaço de corpo de alguém. A Jennifer é uma pessoa que ela trabalha comigo. Acho que ela não queria que meu porteiro visse essa caixa aqui de Sex Shop. Ela botou em uma preta. Cara, mas da hora agora. Se eu tivesse que era Sex Shop, eu já ia aqui. Ah, mas eu não vou ontem. Vamos abrir igual agora. Vamos ver o que tem aqui. Vou usar hoje. É longe? Exclusiva. Exclusiva. Eu já vi esse Sex Shop lá na radial, Cristian. É um bagulho tipo, cheio de luz, assim. Já começa. Ó o primeiro item. Ó o primeiro item. Mentira. Sex Club. Ah, aqueles dadinhos. Diversão ao cubo. Sex Club. Ó o dadinho aqui. Eita. Esse aí eu já conhecia já. Ah, tipo, eu nunca usei, mas... Olá, Dani. Tudo bom? Nós da Exclusiva ficamos felizes em ter você como parceiro. Jennifer, você não precisava ter passado fita preta porque a caixa, tipo... É discreta. É suave. Olha isso aqui. Eu, por exemplo, não conhecia nem saber o que tinha aí. Ah, eu conheço a Exclusiva. Só quem conhece, né? Ah, você conhece. Eu conheço a Exclusiva, Cristian. Ali na radial. Tem uns produtos aqui que eu nunca vi. Vou pegar um por um. Um dadinho. Olha esse daqui, amor. O que é isso? Vodka. Gel com efeito de vibração. Sabor vodka com energético. Olha isso, gente. Um gel que vibra, como assim, fala? Você vai passar o gelzinho naquele momento, naquele local e o gel vai ficar fazendo um... Nossa, pior que tem cheiro mesmo de... Deixa eu ver. De rolê. Tem cheiro de rolê. Interessante. Quer beber hoje à noite, amor? Tô curioso pra saber aquele ali, ó. Aquele branquinho ali, ó. O que que é isso? Que que é isso? O que que é isso, Cristian? Não faço ideia. Não consigo nem imaginar o que que faz com isso aqui. Um ovo, Cristian? É um ovo. E tem cheiro de ovo. Cheiro de ovo da Páscoa, não é? Para. Que ovo da Páscoa? Para. Olha, tem como fazer aqui, ó. Ah, não. Não pode. Olha, Elisa. O que que tá mostrando atrás aí? Não, se você quiser saber, você vai lá comprar. Não. Eu não imaginaria nunca. A galera tá muito avançada, Daniela. Eu não conheço esse ovo aqui, não. Oxi. Entendi tudo. Entendi nada. Deixa eu ver. Ah, entendi. Isso aqui é pra você, amor. Isso aqui é pra você se masturbar. Ah. Não cabe aí, não. Cabe, tá, cabe. Direitinho. Cabe nada. Direitinho, assim. Ah, tá bom. Nossa, isso aqui é pra homem se masturbar, Cristian. Ó, tá vendo? Deixa eu ver. Divira pra cá. Nossa, olha isso aqui, ó. Por dentro. Olha como é por dentro. Olha como é por dentro. Certeza. Ó, aí fica assim, ó. Deixa eu ver. É pra homem isso aqui. Mas e cadê o meu? Ah, vem pra você e cadê o meu? Eu já até imagino qual que é o teu aqui, ó. Dá pra ver qual que é o teu. Achei o meu. Ih, doideira. Que guarda aí, esse aqui é o seu, ó. Faz uma masturba. Eu acho que esse daqui é o meu. Como é grandão, eu gosto de coisas grandes. Por isso que tá comigo. Por isso que eu comprei aqui no sex shop. Próxima geração. Parece uma máquina de cortar cabelo. Deixa eu ver o que é isso aqui, ó. Vê o ovo também em qualquer descrição dele depois. Descrição do ovo. Só por curiosidade. O Tenga Egg. Cadê o Egg? Tá aqui. Tendo em seu interior textura espessa e em forma de nuvem, provoca sensações intensas e longas. Prático e muito funcional. Tecnologia japonesa. Os ovos prometem elevar a masturbação. Dentro da embalagem em forma de casca, você encontra uma forma de silicone parecido a um ovo. Até o tamanho é semelhante. É mesmo? Porém oca e com um orifício na base. Por dentro, texturas que garantem uma enorme variação de sensações. Interessante isso aqui. Você gosta, né? É um estimulador clitoriano que promete lhe proporcionar orgasmos múltiplos. Eu já amei. Ah, já tá acostumada comigo já também, tá só? Tá, bem longe. Orgasmos múltiplos simultaneamente de forma mais prazerosa. Possui tecnologia de suc... Céu! Design inovador e ainda é a prova d'água. Nossa, dá pra usar no chuveiro! Olha como ele é. Eu acho que esse daqui não é o de... Não é o de colocar, né? Esse daqui é o que... Ele dá ondas. Ele suga. Negocinho, Cris. Ah, tem manual, instrução, tem tudo. Olha isso aqui, gente. Aí bota assim... Vai sugando? Tipo uma boquinha? Tipo uma boquinha! Eu tô gostando. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Mr. Devil. Aqui, achei, ó. Esse aqui é pra ti também. Pra mim também? Aham. Deixa eu ver. Monster Pub Mr. Devil. É uma cápsula vibratória. Já tô gostando. Recarregável com oito modos de vibração. Confeccionado em silicone. Possui toque macio e aveludado. Pode ser usado para estimulação de diversas partes do corpo. Pode ainda ser controlado através do aplicativo. Aplicativo? Aplicativo! Como assim aplicativo? Deixa eu ver. Monster Pub. Que possibilita você criar sua própria vibração. Personalizado e compartilhar com outras pessoas. Suruba! Uma suruba online? Suruba online! Mentira, deixa eu ver isso aí. Você ainda pode mandar um link de conexão para o seu parceiro. Controlar as vibrações à distância. Ah! Aqueles bagulho de celular que fica... Ah, tipo, você coloca... Não, por exemplo, a mão... É, ó. O brinquedo é meu. Aí você vai viajar pra um show pra algum lugar. E a gente quer dar uma brincadinha. Você abre o aplicativo lá e controla. Eu controlo você e você sente... Nossa, muito toque! Ah, instala o aplicativo dele. Instala o aplicativo dele aí já. Gente, mas isso daqui... Nossa, mas é gostosinho mesmo. Instala aí o aplicativo. Vamos ver se ele vibra. Estou vibrando. Caraca, uma vibração forte, né? É forte essa vibração. Ó! Ó! Ele é gostosinho. E ele é gostosinho. Eu adorei o Monster! Eu adorei o Monster! Olha, gente, ele vibrando, ó. Tá ouvindo? Um barulhão. Tá pegando? Mais forte ainda, Cristian. No dente da mão. Mas eu não coloquei no dente. Eu não coloquei nada. Nossa, e eu pensando que era uma bomba. Pensando que era coisa de doido. Deixando aqui na minha casa. Achei que era um bicho. Era a entrega do Sex Shop. Jennifer, não precisava ter passado a pita preta. Porque a caixa da exclusiva é super discreta. Eu conheço a exclusiva já, gente. Ela tem várias unidades, mas eu conheço a... Tem lá na Radial. Fica a dica aí já, né, meu? Ah, já que tá aqui, vamos lá. Já que tá aqui, vamos lá. Vou deixar até o link da exclusiva aí. Meninas, aproveitem. É somente para o nosso prazer. E para os dois homens também. Tem bastante coisinha pra vocês. Então, aproveita. O dia dos namorados tá chegando, né? Nossa, é verdade, né? Vamos finalizar esse vídeo louco. Eu queria ali comprar uma pilha. Vou comprar uma pilha que não é bomba. É muito melhor que uma bomba. Eu tenho um ovinho agora. É, sim, não. Um ovinho particular. Sem ovinho particular. Da hora, diferente, diferente. Sabe o que eu vou fazer, amor? Cadê aquele gel de vibração lá? Esse aqui? Então, tchau, família. Já peguei aqui o meu negócio. Peguei aqui, ó. Vai sumir agora, olha isso. Meu sucção, meu gel de vibração e meus vibraciones. Se você gostou desse vídeo, eu pensei que esse vídeo ia tomar um rumo. Só que, nossa, esse foi o vídeo mais... Aleatório. Aleatório. Eu gravei. Começou eu pensando que ia ser uma coisa e terminou outra totalmente. Não. Nunca que eu ia imaginar que era isso. Tipo, ó... Não passou pela minha cabeça que era produto de sex shop. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like gostosinho pra fortalecer o canal. Se inscreve aí pra não perder os próximos. E continue ligado aqui no YouTube, lá no meu Instagram. Me acompanha aí, vai, né? Tamo juntão. E agora tchau, que eu preciso sair pra comprar uma pilha. Ah! Produtos aprovados? Eu amo aprovados. Ó a cara de felicidade do menino, hein, gente? E a tua, e a tua, né? Vou falar, viu? Eu não era muito... Ah, nada a ver esse negócio de brinquedinho, então. Mas o brinquedinho é da hora, viu, gente? Não é por nada não, mulheres. Mas vocês precisam experimentar isso. Vocês precisam experimentar. O gelzinho! O gel? O gelzinho que deixa vibrações. O negócio... Nossa, gente! O negócio é diferenciado de verdade. Ô, nós terminamos o vídeo aqui na Japa. Apagou a luzinha e falou, vamos ver se tá. Vamos ver se tá. Vamos ver se funciona mesmo. Aê, exclusiva. Eu amei. Vou até descabelar.